E no dia do músico, o quadro Outro Olhar faz uma homenagem a esses profissionais que tornam o mundo muito melhor. A direção é de Daniel Inácio Vargas. Geralmente, as pessoas só conhecem as histórias dos músicos de sucesso, só que nem todos conseguem alcançá-lo. Alguns passam sua vida trabalhando nisso. Segura só um pouquinho. Já faz algum tempo que viver de música tem se tornado mais e mais difícil. Nunca sabemos como será o mês seguinte. Se teremos shows, se teremos público, se o dinheiro vai alcançar para pagar as contas do mês. Todo mundo é músico, trabalha na área de música, mas contra as coisas. Então dá aula de canto, dá aula de capoeira. Ficou essa coisa de MP3, também complicou, né, velho? As pessoas começaram a compartilhar esses arquivos MP3 e não mais pagar por eles. Consequentemente, a maioria dos músicos não ganhava mais dinheiro vendendo música. Lá pela metade dos anos 70, as gravadoras vendiam conceito. Quando lançava um novo artista, a gravadora investia no primeiro ou segundo disco, para recuperar e ganhar só no terceiro ou quarto. Nos anos 80, começaram a aparecer os artistas de um só disco. As gravadoras não vendiam mais o artista, vendiam o álbum. Já nos 90, as gravadoras vendiam a música, pouco importando quem a cantava. É o famoso músico de um só sucesso. A música caminha faz tempo para um lance mercadológico apenas. 90% dela é o mercado, 10% é o que pode se criar realmente com arte. Nunca se ouviu tanta música como hoje. Nunca a música esteve tão presente na vida das pessoas. Todo mundo está o tempo todo, qualquer celular, o iPod, o computador está ligado, ou houve rádio, há o som tocando. A música nunca foi tão ouvida. Mas também nunca teve tanta música sendo produzida. A tecnologia de gravação ficou mais simples e barata. Músicos começaram a gravar em estúdios caseiros, com qualidade muito próxima à dos grandes estúdios, por uma fração do custo antigo. Além disso, também ficou mais fácil divulgar o seu trabalho através da internet. Em Bogotá, em Curitiba, em Londres ou em qualquer lugar do mundo, com download ou sem, com público ou com casa vazia, tocando na rua ou em grandes festivais, os músicos encontrarão uma forma de sobreviver de seu ofício. A música nunca foi uma propriedade da indústria fonográfica. E quem sabe não seja uma exclusividade da raça humana. Talvez pertença, sim, à alma do planeta. A música nunca foi uma coisa que 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 foi uma